Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como colocar destaques no Instagram, na sua conta do Instagram. Beleza? Vamos direto ao ponto, deixar de enrolação, claro. Acesse seu Instagram, beleza? Notemos que os destaques aparecem aqui, onde está fazendo esse círculo aí. Eles têm que aparecer aqui. Você vê que eu tenho um destaque aqui, beleza? Mas como que eu faço para adicionar um destaque? Para você adicionar um destaque no Instagram, primeiramente você tem que ir, você já escolheu a imagem que você quer colocar no destaque? Se você não escolheu, escolhe aí. Escolheu, o que você tem que fazer primeiramente? Você tem que ir lá no Story e adicionar essa foto no Story. Adiciona ela. Você tem que adicionar, posta ela no Story. Se você postou essa imagem que você quer colocar no destaque no Story, beleza, volta lá. Já postou, fez tudo certinho, postei. Agora, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui em novo. Quando você vai em novo, vai vir as fotos que você já colocou no Story do teu Instagram. Aí você vai escolher uma delas para você colocar no destaque. Quando você escolhe, você vai em avançar. Estou assistindo, ó. Avançar, concluir. Você pode colocar o nome do destaque. Colocou o nome. Pode digitar a capa que é a foto, beleza? Coloquei o nome do destaque e vou vir em concluir. Quando eu vou vir em concluir, note que apareceu aqui o destaque. Mas lembra que você tem que fazer o que eu fiz. Porque não adianta você vir aqui em novo e achar que dá para você pegar a foto aqui da galeria que não dá. Só tem como você postar foto postada no Story do teu Instagram. Então, primeiramente, você tem que postar uma foto no Story. Para depois você ir lá e pegar a foto para colocar no destaque. Clicando em novo e vai aparecer aqui a foto que você quer colocar. Espero que você entendeu, tá? Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.